Bom, vamos pras notícias? Queria que você colocasse ênfase então nas notícias e o que aconteceu. Sim, sim, sim. Deixa comigo pra deixar. Fala, Calina. Você tá... Chegou pra... Chegou pirulita. Chegou pirulitinha hoje. Chegou. Foi pirulita. Ender o final de semana. Final de semana. Foi no fundi com o namorado. É, desdicadinha, não sei o que. Não tem namorado. Não? Não. Enderdou. Sério? Uma tostada no pãozinho. Não, não tem namorado. Foi dia dos namorados, né? Passou sozinha. Solteira? Passou sozinha? Não respondeu o inbox do nosso soldado. É. Soldado abatido. A batidíssima. Ele não te amou. Muito bem. Vamos às notícias que isso é que interessa para a nossa audiência. Exatamente. Bom, vamos falar dessa notícia que repercutiu muito esse fim de semana e a gente abre a semana falando sobre isso. Eu sei que é uma notícia local, Emílio, mas repercutiu em todo o Brasil. Eu falei. Foi o anúncio do governador João Doria de antecipar a vacinação em todo o estado. Ele garante que até o dia 15 de setembro, todos os adultos com mais de 18 anos estarão vacinados com a primeira dose. Ou seja, a gente prevê que até dezembro, três meses depois, todos estejam vacinados com as duas doses. E aí aquela perspectiva boa, né? De quem sabe chegar ao fim de ano e você poder dar aquele abraço gostoso naquela pessoa que você ama, né? O tupo. Depois de tanto tempo. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente falar para as pessoas que tem que tomar as duas doses. Sim, as duas. Fundamental. Tomar as duas doses e esperar 14 dias. Porque só aí o teu organismo vai estar imunizado. Então não adianta nada. Tem gente que está tomando uma dose. Esquecendo. E está indo para a farra. Não tem como. E isso não é bom. Toma uma dose e fala. Opa, tomei a vacina. Esquece. A única que é uma dose só é a da Jensen, que ainda não chegou no Brasil. Está previsto para chegar, mas ainda não chegou. Mas qualquer uma que você tomar, tem que esperar 14 dias após a segunda dose. Isso. Exatamente. Para o corpo que siga usando máscara. A AstraZeneca, por exemplo, que foi a que eu tomei, depois de 20 e poucos dias, você tem 76% de proteção contra casos leves e 100% contra grave. Mas você precisa tomar a segunda dose para ter 81% de proteção. Então, assim, as duas doses são essenciais. E até dezembro desse ano, a previsão é de que todo mundo acima de 18 anos tome até a segunda dose. E aí a gente pode passar ao Réveillon do jeitinho que a gente gosta. Lembrando que o estado de São Paulo agora junta-se a outros que também prevêem a vacinação até setembro, que são o Rio Grande do Sul, Sergipe, Maranhão e Pará. O Ceará acredita que pode terminar de vacinar todos os adultos até agosto. E aí, esse anúncio de João Dória, porque ele escreveu assim no Twitter, ó, aí está o calendário, para eu não precisar falar, quem nos acompanha por imagem, está o calendário de todo mundo que pode vacinar as pessoas de 18 a 24 anos de idade, do dia 1º ao 15º, dia 15 de setembro. Enfim, João Dória escreveu assim no Twitter, vai preparando o braço, colocou bracinhos, antecipamos, fala, Lê. Antecipamos a vacinação em São Paulo até 15 de setembro, toda a população acima de 18 anos já terá recebido a primeira dose da vacina. Planejamento, trabalho, senso de urgência, viva a vida, contra os vacelos. Pô, me abandai, João Dória, pô. Sabe aí, antes de falar do Eduardo Paz, eu quero falar do ministro Queiroga, ele respondeu. O ministro da Saúde respondeu esse tweet aí do Dória, dizendo assim, Com certeza, governador João Dória, com as doses enviadas pelo governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, a população adulta do estado de São Paulo estará imunizada até setembro com a primeira dose da vacina contra a Covid. Mas quanto recalque, guerra da vacina, quanto recalque, não faz mais que obrigação. Quanto recalque, ministro, bom domingo e uma ótima semana para você. Deixa eu falar um negócio interessante sobre vacinação. Não faz mais que obrigação. Não, isso aí é tudo tonto. Agora os políticos não fazem mais que obrigação. Você viu o ministro, o presidente, o governador? Vou chamar o Instituto Samidano, não esqueça de votar no Samidano, do Instituto. Não, não, eu sei, calma. O Instituto. Já está aberta a votação, os ouvintes estão falando aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, turma. Muito obrigado. É só ir lá. Qual é o site? É o site votação.premiocomunique.com.br. Joga no Google Prêmio Comunique-se e aí vai ter o site votação. Agradeço cada um dos votos de coração. Então vamos lá. Eu não sei se vocês estão sabendo dessa notícia que eu li. É uma cidade do Rio de Janeiro. O que eles estão fazendo? Niterói. Não, é Paquetá. Não, não. É a ilha de Paquetá, não? Não, não. Tem uma cidade... É, Paquetá. Você também está... Mas é, porque... Os caras chutando, né, Paquetá. Não, não. É uma cidade do Rio de Janeiro que está fazendo o quê? Tem a AstraZeneca, correto? Certo. Que é a vacina de Oxford. Essa vacina que algumas pessoas... Feita junto com o Papi o Cruze. Isso. Eles estão fazendo um estúdio nessa cidade, dando meia dose da vacina. Isso. Vi. Você viu esse estúdio? Estou achando aqui, qualquer... Eles estão dando meia dose da vacina... Meia da Clover, não é isso? Não, eu sei que a AstraZeneca, eles estão dando meia dose para ver se isso faz algum efeito de cair a quantidade de casos e aí você teria a possibilidade de vacinar mais pessoas. Isso já foi feito com a febre amarela. Eu não sabia disso. A febre amarela também deslimitaram a vacina e conseguiram imunizar. Muitos estudos estão sendo feitos a respeito das vacinas. Mas é isso. Até porque a vacina, se ela tiver 50% de eficácia, acima de 50%, ela já é importante, ela já ajuda a conter a pandemia e a vacina da AstraZeneca chega a 81% de eficácia com as duas doses. Então, acredito que seja por isso que eles estejam reduzindo aí a dose. Aí, voltando ao assunto... Só para confirmar a informação, Paquetá, a ilha de Paquetá, imunizará todos os seus 3.530 adultos com a primeira dose da AstraZeneca no dia 20, como em Serrana e Botucatu. Não, então. Mas não é... É meia dose. É meia dose. A turma está falando que Espírito Santo também em Viana estão fazendo isso. Não tem algum, mas é Espírito Santo. Então, é Espírito Santo. É Espírito Santo, a cidade de Viana, com o Instituto Fiocruz. São estudos que eles estão fazendo nas cidades para ver se pode levar depois para... Eu acredito até que com a Pfizer eles devem fazer isso. Mas vacina para casa. Imagina que precisa de vacina, filha. Você tomou, né? Oi? É muita vacina que precisa. O mundo inteiro. Ah, inclusive, eu só vou terminar isso daqui para falar dessa briguinha, dessa competição, porque Eduardo Paes também respondeu. Vamos lá. Resumitou o tweet de João Dória e disse assim... Pô, bota aí, Magal. Aí, aí, porra. Me aguarda, João Dória. Porra, tu que é o pai da vacina, mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração de imunizante. Então, não vem me provocar, não, tá certo? Porque eu estou preparando a resposta. Então, bora vacinar essa porra toda. Então, surgiu uma competição, como podemos ver, entre autoridades. Mas, na minha concepção, é uma competição positiva, porque todos querem acelerar a vacinação. Então, bora vacinar. Bora se livrar logo desta pandemia, deste pesadelo, que a gente já vê uma luz no final do túnel. Você tomou a vacina, né? Eu tomei. No braço. No braço, é. E aí, Emílio, você viu essa vacina da Novavax, que é uma vacina de uma farmacêutica americana? Um estudo de fase 3, viu? Um estudo preliminar, né? Até a fase 3, que ela tem eficácia de 90%. É uma nova vacina. Esse estudo foi feito, tanto nos Estados Unidos, quanto também no México, com quase 30 mil voluntários. Então, é mais uma vacina que chega aí no mercado e que dá a possibilidade de a gente se livrar logo aí. Agora, você pensa numa coisa. Daqui um tempo vai sobrar tanta vacina, Samidana? Mas, todo ano, você precisa vacinar, né? Precisa ver a validade, porque... Mas é um monte de vacina que está surgindo agora, né? Ah, sim. É o que aconteceu nos Estados Unidos. E o preço vai cair também das vacinas, devido à concorrência, à tecnologia. Porque aumenta a oferta e aí, enfim. Vamos lá. A motocicleta, vamos falar dela também? Sim. A gente começa segunda-feira com poucas notícias, então a gente repercute o que aconteceu no final de semana. Na verdade, a motocicleta aconteceu no sábado, dia 12, dia dos namorados. Não foi no domingo. Reuniu milhares de motociclistas. Eles seguiram pela Marginal Tietê até a rodovia dos Bandeirantes. Olha essa foto que impressionante. Isso é fake, pô. Os apoiadores de Bolsonaro continuaram até o trevo do quilômetro 62, na altura de Jundiaí. E o ato terminou no obelisco do Ibirapuera, à uma e meia da tarde. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, cerca de 12 mil motos participaram aí deste ato a favor do presidente Jair Bolsonaro. Como que eles calculam isso? É calculado em cima da estimativa de público por meio da ajuda de recursos de mapa e imagens do helicóptero da Polícia Militar, o Águia. Só que esse número levantou questionamentos, né? Muita gente aí, segundo a deputada federal, Bia Kicis, Carla Zambelli, que inclusive votava... Esse número não está muito certo, não. Inclusive, estava nessa manifestação... Pois é. O tobogã cabe 12 mil. Atingiu um recorde de 1 milhão e 300 mil motocicletas, mas este número também não é confirmado. Segundo elas, o Guinness estaria de olho aí nessa manifestação, nessa motocicleta, mas até onde se sabe, não foi pleiteado isso, não foi feito um pedido para que entrasse no livro do Guinness. Mas realmente foi uma grande manifestação nesse sábado, demonstrando aí apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E eu quero desejar a todos uma excelente semana, que tenhamos excelentes notícias. Você percebeu que eu trouxe boas notícias hoje, né? Foi, foi muito... Positiva para a gente começar a semana. Positiva aí. Positiva aí. Porque você veio tracar fogo aqui, falou que tem 12 mil pessoas aí. Não, 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 não. Isso é segundo a Segurança SSP. Tem mais? Quantas tem ali, ó? Eu sei lá. Você tinha que contar um por um, Karina. Se você fosse uma boa jornalista... Putz, ela é a vida! É melhor. Eu sou jornalista. Eu não sou matemática. Vamos ver se o Samy é o Instituto Samy e Dana. É o Samy que tem que dizer. Um fala que é 12 mil, outro fala que é 200 mil. Tem sim. Eu não tenho que dizer nada. Jornalista, Samy. O que eles fazem? O que eles fazem? Vai ser jornalista. Eles pegam por metro quadrado quantos tem e aí calculam a extensão. O problema é que aqui não dá pra ver toda a extensão. Não dá pra ver o final. Então, obviamente, você precisa saber a densidade por metro quadrado e a extensão. Se tiver outras fotos, dá pra dizer. E dá pra dizer também nesta foto. Só que a passeada não foi só esta foto. Então, precisa disso. Então, por favor, levante esses números. É. 12 mil. Eu tenho aqui uma estimativa. Se você gravar. Estimativa não vale. Não, estimativa não vale. Não, não. É o que o Tomé falou. Estimativa do Marinho. Mas é um órgão sério. É o calcinho. É o órgão do calcinho. Você vai falar que tem um milhão? É lógico que não. Marinho sabe. É lógico que não. E vai faturar de multa isso aí? Vocês querem ouvir? Muito bem. Olha lá. Fala. Fala o que o Tomé contou pra eles. É uma estimativa aqui. Apenas na capital de São Paulo, a frota de motocicletas é de cerca de 1 milhão e 200 mil veículos, certo? Certo. Se considerarmos a região metropolitana, o número sobe pra perto de 2 milhões. Isso aqui é do site moto.com.br que faz essa estimativa. Ou seja, sendo muito generoso e puxando todos os números pra cima, Bolsonaro teria reunido cerca de 1,6% dos motociclistas da capital, contando com policiais, seguranças e equipe de apoio. Então, isso num sábado ensolarado, com ampla divulgação e toda a imobilização. Se a gente se basear nesse número de 12 mil. O que eu sei que motociclistas... Um tá falando que é 1 milhão, um tá falando que é 14 mil. Tem 900 mil e meio. 1 milhão, não é. Mas eu sei que essa galera da moto, eles gostam de se reunir e fazer longas viagens. Então, acredito que tem a minha gente de outras idades também fazer isso, sabe? Outros estados. Lógico que veio. Preste muita atenção. Mas isso não significa... Eu tô pouco me lixando. Se é do Bolsonaro, é do calcinho. Eu quero saber quantas pessoas tinham nessa bendita, nessa palhaçada... Motociclata. Brega. Brega. Uma coisa muito... Não quer falar isso. Causou o trânsito. Os abutres, pô. Trânsito. Eu acho que o dado brega. Causou o trânsito. Eu quero que alguém traga números reais. Você não faz parte de um grupo de motociclistas? Emílio é da Harley Davidson. É dos abutres. Sem capacete. Abutres da Serra. É do trovão lá. E aí, beleza? CG. Grupo da CG. Só CG com a placa raspada. Era do trovão? Muito bem. Então, foi isso? Beleza. Vamos pro break agora? Vamos embora, é uma roida. Então, break da rede, Zuzu. Pois não, vamos pra... Break, não tem... Você vê que é confusão que ela... Nem falou da treta da Zambelli com uma jornalista também. Você também tá... Isso é tretinha. Você tem uma treta. Esqueci o nome da jornalista, mas chamou o pessoal de macaco e aí... Eita! A Bárbara Gância. Bárbara Gância. Ela... Chamou quem de macaco? Quem tava na passeata, na motocicleta. Macaco e de enrustidos, né? Isso. E enrustidos também. Bicha enrustida. Nossa... Mas já esqueceram, né? Bicha enrustida. Quem falou isso? Bárbara Gância. A Bárbara brigou com a Zambelli. Fala, Vlamir. Ó o Vlamirzão. Vlamir de guerra. É, teve essa tretinha. Não é Twitter? É, Twitter. Twitter é só briguinha. É, é só treta. Cracolândia. Muito bem. Outra opinião dela. É o seguinte. É a opinião dela. Opinião, todo mundo pode dar a sua. Não é isso? Sim. Muito bem. Eu só gostaria de saber quantas pessoas tinham. Você não contou? Não contei. O Instituto Samy Dana também arregou. Samy tava na hebraica. Tá mais pra 22. Esse negócio de quantas tem em São Paulo, eu acho que não é esse o caminho. Tem que ir pela foto aérea. Agora precisa da foto. É, a foto aérea da Polícia Militar, né? Do Águia da Polícia Militar. Não, mas não tem. Comandante Hamilton agora. É assim que se faz. A metodologia é essa. Não dá. Porque você sabe que é muito fácil fazer montagem. Tanto pra aparecer muito, quanto pra aparecer pouco. Aqui a gente pode ter uma ideia da extensão. Mas não dá pra ver o final. Não dá pra ver o final, então. Dá pra contar de outras formas. Eu sei que o Bolsonaro não é um alucinadice por culpa da Kalina. É. Muito bem. A gente tá triste.